Um desfile de curiosos veículos neste domingo em frente ao Palácio Presidencial de La Moneda, no Chile. Foram apresentadas 15 das 30 máquinas de 7 países latino-americanos que vão participar de uma corrida com carros movidos a energia solar. Na sexta-feira, os veículos darão a largada a uma viagem de mais de mil quilômetros percorrendo cidades do deserto mais árido do mundo.